É, me desculpem, né, por ter chego agora, enfim, eu tinha trocado o celular, não tinha mais o aplicativo do Zelo instalado, aí por sorte eu vi a mensagem lá no grupo dos operadores, né, e lembrei dessa ativação tão importante nessa data de hoje, né, tão especial a vocês da Labri Piauí, né. O Wilton, muito obrigado, meu amigo, Papa Serra 8, Índia Lima, pelo numeral, né, 64, e puta merda, grava o Juliette, graças a ele eu lembrei, viu, graças a publicação dele lá no grupo, eu digo, caramba, será que eu perdi, corri, instalei aqui o Zelo, não aperrei, mas, no final das contas, né, deu tudo certo. Agora lembrar de soltar, né, porque às vezes eu me empolgo e esqueço, penso que eu tô no WhatsApp e esqueço, né, de dar o espaço de câmbio.